Entrando na cidade de Arraial do Cabo, olha aí, que legal, hein? Que show, hein? Arraial do Cabo se apresentando para o Brasil muito bem, porque logo nós chegamos, tinha um portal de bem-vindo ali, espetacular, né? É uma cidade que se preocupa com visitantes, já nota pela chegada, cheio de bandeiras, muito legal. Olha que planta linda ali nessa praça, viu? Que linda! Estou vendo, mostrando ali também. O pessoal vendo aí. Agora a gente está no horário mais ou menos das visitantes e tal. Então a cidade já deve estar fechando o comércio. Exato, se preparando para a vida noturna aqui da cidade de Arraial. Então vou mostrando aí para vocês. E vou seguindo. Não sei se pode ir para lá. Pode? Meu Deus, se for contra a mão. Não. Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro. Olha aí. Primeira igreja batista. É a dona? É. Olha aí. Que bacana, hein? Aqui parece ser o centro. Centro da cidade. Não é? É. Então você já vai olhando lá, né? O pote. Rodo. Vamos rodando. Vamos rodando. Quando a gente vê uma placa de praia, a gente vai entrar para mostrar para as pessoas aqui. Acho que é reto aqui. São várias praias, né? Tem o portal do Atalaia, já tinha lá mandando a gente ir. Tinha outra praia também. Tem a Praia dos Anjos. Devagarzinho nós vamos chegando aqui. Estão mexendo aqui, tá vendo? Reforma. Reforma é bom. Quando a gente... Parece ser um estádio. Quando a gente voltar vai estar... É Praça Castelo Branco. É uma praça que está sendo reformada. Que beleza. A próxima vinda já vai estar com Praça Nova. Olha, Arraial, gente. Olha aquele sol batendo lá. Que bacana, né? Deu uma iluminação ali diferente. Estamos rodando aleatório aqui, tá, gente? Muito bacana a cidade, hein? Arraial do Cabo. Lembrando que aqui é a região dos lagos. Rio de Janeiro. A gente vai no Rio, né? Pra frente aqui, vai pro Centro Histórico, Marina dos Pescadores. E tem a Praia dos Anjos, que é aqui. Vamos tentar ver a praia um pouquinho? Enquanto o sol não vai embora? A gente vai no Rio de Janeiro e fala assim... Ah, fui no Rio, fui Copacabana, Ipanema e tal. É lindo, maravilhoso. É grande, é bacana. Mas o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro... É tudo isso aí que você está vendo. Essas cidades nós estamos mostrando e muito mais. Praia dos Anjos. Boa tarde. Boa tarde. Só seguir em frente que tu vai sair na hora. Tá, muito bom. Mostrando a real do Cabo. Olha que cidade bacana. Eu já estou vendo aqui que a areia é branquinha também. Olha ali. Olha só. Ah, nossa vida. Gente, gente. Nossa, olha a cor da areia. Eu fico impressionada. A nossa areia do Espírito Santo é uma cor mel. É a cor do Rio, né? Lá tem o Rio. Não, a areia toda é mel, é da Praia da Costa, de Marataízes, né? Ah, tá. E aqui, olha que lindo. Olha quanto barco. Que espetáculo. Vou tentar voltar agora. É, pra poder ficar do meu lado. Vou até o final e vou virar pra você, pra ficar do seu lado, pra você ver aqui. Quanto barco.